Eu vou de uma parte com a senhora, vou, a senhora vai para a delegacia, vou agora, para a senhora aprender a respeitar os outros, viu? Ela vai ver se eu não vou para a delegacia. E você, o que você fez comigo, está cumprindo ordem, né? Está cumprindo ordem, né? Não, melhor, tem batas, rapaziada, está ali, ó, todo mundo vendo, ó, meu celular, fumou, olha o que ela fez com meu celular, viu? Vai resolver, vai resolver como? Olha o que a senhora fez, viu? O que a senhora fez comigo, viu? A senhora me agrediu, viu? Ela fumou, ele fumou meu celular, ué, fumou meu celular, olha o que ela fez, ela me rasgou todinho. Ela pegou e me rasgou ali, e ele me segurou ali, viu? Eu vou para a delegacia, se ela vai ver, o que a senhora fez comigo, viu? Não tem a calma, não tem a calma de uma, não tem a calma de quê? Eu não fiz nada, estava trabalhando, eu estava trabalhando ali, todo mundo viu? Como é que vai resolver? Olha meu celular lá, o que ela fez. Dá o celular dele. Olha o que ela fez. Dá o celular dele, ela tomou o celular dele. Ela tomou o celular dele, eu fiz. Dá o celular dele. Ela tomou na minha mão e me botou a mim, Martela. E disse que tá com o filho do homem. Ela agrediu ele. Ela agrediu ele. Ela fez o segurança segurar ele e tomou o celular da mão dele. Isso não pode. E ele tava trabalhando, gente. O que ele tava fazendo? Tava fazendo nada. Celular é dele.